Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu ia criar para vocês mais um vídeo de psicologia aqui no canal e se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá! O vídeo de hoje é sobre processos psicológicos básicos e eu vim falar um pouco para vocês de pensamento e raciocínio. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se vocês gostam, deixem o gostei de vocês aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que me ajuda bastante e deixar aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, sugestões e tudo mais. Então é isso, se vocês quiserem conferir agora, vamos para o vídeo. O pensamento é a manipulação de uma representação mental de uma determinada informação. Imagem, som, olfatória e etc. O pensamento, ele tem o objetivo de responder perguntas, de resolver problemas, de resolver analogias e etc. Por exemplo, todo cinéfalo conhece Ross e Rachel. Ross e Rachel são dois personagens de uma série chamada Friends, que eu gosto muito, é uma das minhas favoritas, inclusive. E eles têm um dilema dentro da série que chama Traiu ou não traiu? E aí você fica pensando em várias analogias sobre esse assunto. A série, ela traz isso para você. E aí, conforme a gente vai pensando sobre isso, conforme a gente vai vendo a série, associando as coisas e interpretando de maneiras diferentes, vão surgindo novas respostas. Então, uma hora você acha que traiu, uma hora você acha que não traiu, uma hora você acha que os dois estão errados, outra hora você acha que os dois estão certos. Então, a ferramenta do pensamento é isso, é resolver problemas através de inúmeras informações. As imagens mentais, elas constituem uma parte importante desse pensamento. Ela é a representação de um evento, ou de um objeto, ou até mesmo de pessoas na nossa cabeça. Por exemplo, a nossa capacidade de ouvir uma melodia na nossa cabeça, ela é exclusivamente dependente da imagem mental. E isso acontece não só com essa nossa capacidade de ouvir uma música na nossa cabeça, mas também com uma sensação, com um sentimento, com até mesmo um cheiro. A gente tem capacidade de sentir cheiros na nossa mente. Se a gente pensar em alguma coisa, a gente pode sentir o cheiro dessa coisa, mesmo que ela não esteja presente. E isso tudo se deve à imagem mental. Dentro do pensamento, existem conceitos. Conceitos são agrupamentos de eventos, de pessoas, de lugares na nossa cabeça que são similares. E isso tudo acontece com o objetivo de nos ajudar a classificar as coisas com base nas nossas experiências anteriores. Então, quando eu conheço um objeto novo, uma comida nova, quando eu vou num lugar novo ou conheço pessoas novas, a gente consegue conceitualizar as coisas com base no que a gente já aprendeu. Quando a gente categoriza as coisas, a gente ganha muito tempo na nossa vida, a gente consegue se comunicar melhor, além de que ajuda bastante a gente a elaborar mais essas coisas. Então, por exemplo, quando eu vou falar de animais, pra eu saber que tipo de animais eu tô falando, eu posso usar animais mamíferos. E isso vai resumir bastante os animais que eu estou querendo me referir. Isso ajuda muito no dia a dia. Do mesmo jeito que quando eu falo, ah, o que tem no meu armário da cozinha? Eu não vou falar cada item, eu posso falar. Tem comida e tem louça. Louça, pratos, copos, comida, pode ter bolacha, arroz, feijão. Enfim, várias coisas. Existe uma coisa na nossa vida, no nosso pensamento e no nosso raciocínio, que chama algoritmos e heurísticas. São duas coisas absurdamente importantes que nos ajudam no dia a dia e eles ajudam, na maioria das vezes, a resolver um problema. Então, o algoritmo, ele é mais certeiro. Ele é algo que ajuda a gente quase 100% a resolver um problema. Porque eles são regras de matemática, são regras de lógica, de física, de química. Então, por exemplo, quando a gente vai receber o troco de alguma coisa que nós compramos ou quando nós vamos pagar, nós usamos algoritmos, nós usamos as regras da matemática, de soma, de subtração, de divisão, até mesmo de multiplicação. Isso é muito legal e isso é uma resolução quase certeira de um problema que a gente tenha na nossa vida. Agora, a heurística é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ela tem mais chances de nos levar a erros do que ao algoritmo. O algoritmo, por ele ser algo de exatas, ele raramente nos leva a um erro. A não ser que a gente não saiba muito bem matemática, como, por exemplo, eu aqui. Agora, a heurística, ela leva qualquer ser humano a ter mais chances de erros do que de acertos. Mas ela pode também elevar algumas soluções. Quando eu falo isso de erro, é, por exemplo, uma pessoa que estava andando na rua à noite e ela foi assaltada por um grupo de adolescentes. Essa pessoa, toda vez que ver um grupo de adolescentes na rua, perto dela, ela vai ficar com medo, ela vai criar esse tabu. Isso acontece muito com o preconceito, com o racismo no nosso país, na nossa cidade e tudo mais. Mas isso é uma estratégia errada. Não significa que por você ter sido assaltado por um grupo de adolescentes, que todos os adolescentes são assaltantes. Mas também eles te ajudam a tomar mais cuidado, dependendo da hora que você estiver, na rua que você estiver e tudo mais, e você acaba evitando algum acidente, algum assalto, caso vá acontecer. Dentro da heurística, existem outras várias heurísticas. Então, por exemplo, nós temos a heurística da representatividade. A heurística da representatividade é nada mais, nada menos do que o que um grupo ou uma categoria representa. A heurística da familiaridade, ela é literalmente o que o próprio nome diz. Significa que tudo que é familiar é superior ao que não é familiar. Então, por exemplo, quando você vai no mercado, você compra um macarrão sempre da mesma marca, e nunca de outra, porque você já conhece aquela marca que sabe que é boa, e não quer correr o risco de pegar uma marca diferente e acabar sendo ruim ou diferente do que você esperava. E a heurística da disponibilidade é a mais engraçada e a mais legal, na minha opinião. Ela é nada mais, nada menos você julgar a probabilidade de alguma coisa, baseado com a facilidade de recuperar isso na memória. E aí você me pergunta, mas Isa, o que isso significa? E eu vou dizer pra você agora. Existem muito mais pessoas no mundo com medo de voar de avião do que de andar de carro. Mas por quê? Porque essas pessoas relatam ter medo de altura ou ter medo do avião cair. Mas é muito engraçado porque por ano a gente vê um ou dois casos de aviões que caem. E por ano também existem mais de mil casos de acidentes de carro que matam famílias. Ou seja, seguindo essa lógica é muito mais difícil você morrer andando de avião do que andando de carro. Isso acontece também, por exemplo, com uma pessoa que não tem medo de ser assaltada. Essa sou eu. Eu não tenho medo de ser assaltada porque eu nunca fui assaltada. Então eu não sei como é o sentimento, eu não sei como é a sensação. E vira e mexe, eu dou muito mole por aí, na rua e tudo mais, porque eu não tenho esse medo. Eu nunca fui assaltada, eu não sei como é. Então não tem por que eu ter medo. E pra gente resolver um problema, existem algumas etapas a serem seguidas dentro do nosso pensamento e raciocínio. A etapa número 1 é a preparação. Ou seja, é compreender e diagnosticar um problema. Você só consegue resolver um problema quando você acha ele. Não tem como você resolver alguma coisa sem saber o que é aquela coisa. E isso exige da gente parar e pensar bastante na nossa situação, no que está acontecendo na nossa vida pra que a gente consiga distinguir o problema, diagnosticá-lo e pensar sobre ele. A segunda etapa é a produção. É basicamente o nosso ato de gerar soluções. Então é quando a gente para e a gente pensa em várias soluções pra aquele problema pra conseguir ter a nossa tomada de decisão. Que é quando a gente escolhe o melhor caminho ou pelo menos o melhor caminho pra gente na nossa cabeça de como reagir sobre aquele problema. E o julgamento, que é a última etapa, foi o que eu acabei de dizer pra vocês. É avaliar essas soluções que a gente criou na nossa mente. É pensar e raciocinar se existe só uma alternativa. Se aquela solução é a melhor. É jogar com o nosso cérebro na nossa capacidade de custo-benefício. Tudo isso acontece dentro da nossa cabecinha e ela é muito importante porque além de tudo isso ela faz mais muitas coisas, né gente? Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, as sugestões de vocês, as dúvidas e o que vocês quiserem comentar, tá bom? Um big, big, big beijão e tchau, tchau. Tchau! Tchau!